...por minuto, são as vinte e por mim as cem por ela, eu com raiva rasguei a foto dela, mas amor não se rasga com amor, sem vontade de rasgar sem gratidão, ave maria, olha só essa música é, retirei seu retrato da carteira, sentirá seu amor do coração, meu amigo Osmando Silva da cidade de Monteiro, ligado com a gente, conectado com a gente, e tem música nova, tem sucesso novo de Osmando Silva, aqui no Acordo do Brasil agora, moleque do mato, quem é que não foi moleque do mato, me diga uma coisa, quem é, quem é que não bebeu água de goteira, quem é que não botou uma visgueira, quem não correu de baleira dentro do mato para pegar o patativa, para armar um açapão marapuca, qual é o menino que não deu uma carreira num pré-á, que nem levou queda de lombo de jegue, moleque do mato, meu amigo Osmando Silva, esse aqui ó, olha só, esse aqui ó, ó, ó. É, mas ele, ele é de Monteiro, lá pertinho de Sertânia, a terra de Romero Silva, não é? Daqui a pouquinho Romero Silva vai cantar pra gente, mas agora quem vai cantar é ele, Osmando Silva, moleque do mato, olha que coisa linda, olha só, ó. Essa, meu filho, são cinco minutos de saudade, cinco minutos de sertanejidade, de simplicidade, de nordestantismo. Por isso que eu digo aí, ó, perca cinco minutos da sua vida pra ouvir essa música, porque são cinco minutos de saudade, cinco minutos de lamento, cinco minutos de sentimento de um coração sertanejo que bate dentro do peito. É por isso que Osmando Silva me deixa bem satisfeito. Osmando Silva, moleque do mato, meu amigo, essa música é sucesso em todo o Brasil. Olha aí, que coisa linda, presta atenção. Osmando Silva, moleque do mato, é sucesso, é sucesso, é sucesso. Eu também. Eu também. de perfume eu aboiava sempre de costume no meu pequenino sonho de vaqueiro ouça da erroie ornato de pedras paliadeira no cois do calção pé no chinelo com satisfação na direção do mato eu ia bem faceiro eu era livre moleque solto pelo mato peixe de rio nadando do meu sonho tão profundo um passarinho dançando pico pelo ar um traneto de menino pelo osmando silva moleque do mato é esse o retrato do mundo nordestino por isso que osmando mandou para o programa música que é da fama estilo genuíno é por isso que eu digo que eu amo que eu amo a poesia e estou tanto dia com o meu destino memória é o osmando silva caboclo nordestino moleque do mato você já ouviu falar da cidade osmando silva ele é da cidade monteiro na paraíba na minha paraíba e você pode procurar no youtube no instagram no facebook você pode procurar osmando silva é também no whatsapp procure na internet no sua música você vai encontrar essa e muitas outras músicas que são sucesso em todo o brasil osmando silva é um nome que mora dentro do coração do brasil do sertão do nordeste é monteiro é paraíba terra de gente que canta forró e faz poesia de verdade essa é moleque do mato osmando silva minha felicidade era de fato o tempo diminuído e há muito se foi eu era livre moleque solto pelo mato bom demais beijo de rio nadando do meu sonho tão profundo um passarinho canção do pico pelo ar um traveto de menino pelo mundo eu era livre moleque solto pelo mato beijo de rio nadando do meu sonho essa é a música da família escutar compartilhar e dizer escuta um vaqueiro escuta um poeta nordestino escuta osmando silva de monteiro um graveto diminuído pelo mundo valeu osmando silva